Olá, cerca de 19 escolas particulares de Araraquara fizeram uma manifestação silenciosa em frente à prefeitura de Araraquara ontem, antes de uma reunião do grupo com o prefeito e a secretária de saúde, GEPA, Grupo das Escolas Particulares de Araraquara, que era a oportunidade de voltar a atender aos pais que já retornaram às suas atividades profissionais e precisam das escolas infantis para seus filhos. Segundo o grupo, todos os protocolos sanitários foram definidos e aprovados para que voltem a receber as crianças com toda a segurança. Eles ressaltam que muitos servidores municipais e estaduais não querem voltar neste momento, até porque a realidade das escolas públicas não são as mesmas das escolas particulares. O número de alunos é menor, cerca de 50% dos pais querem o retorno das aulas. Uma batata quente nas mãos da prefeitura, onde muitas escolinhas têm despesas, funcionários e desde o começo da pandemia estão fechadas. Com contratos cancelados, sem auxílio governamental, algumas delas mantêm as aulas remotamente, outras não. Um momento realmente complicado este e que precisa de gestão e discernimento para olhar para todos os ângulos. Mas, enfim, ficou definido na reunião que, diante das altas dos números da Covid nos últimos dias e óbitos recentes, não haverá abertura nos próximos 15 dias. Só após isso, o comitê irá avaliar a situação epidemiológica da cidade para depois, então, emitir um parecer. Araraquara está enfrentando uma fase de altos números novamente e a prefeitura aumenta o cerco em pessoas físicas que se aglomeram em festas, churrascos, fecham ruas, não usam máscaras. Anota aí. A cidade pode retroceder para a fase vermelha do Plano São Paulo enquanto muita gente acredita que a vida é uma festa na calçada. Vamos colaborar aí, gente. Todo mundo está cansado do Fica em Casa, Mas Tudo a Seu Tempo. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto